Ela já foi chamada de Rua Grande, Rua do Fio, Rua Tereza Cristina e Rua 15 de Novembro. A mudança do nome para a Avenida Frei Manuel Procópio foi em 2002, depois de abaixo-assinado feito pela população, homenagem necessária. O Frei Manuel Procópio foi o fundador da cidade de Imperatriz em 16 de julho de 1852. A portão de hoje é o Porto do Portume. Aí ele subiu aquela ladeira pequena que tem ali, era um local bastante propício para ele fazer seu primeiro povoamento. Ele dirigiu uma capela em homenagem a Santa Tereza d'Ávila, que ele tinha trazido a imagem consigo. A igreja de Santa Tereza d'Ávila é a principal referência da avenida. Em 1879, o Frei Manuel Procópio deixou a vila de Santa Tereza para morar em Carolina. Ao completar 72 anos, voltou para sua terra natal, a Bahia, onde faleceu em 1886.